E aí seja bem-vindo ao canal do Gustavo e do João Vitor Eu vou pensar e se inscreva no canal e deixa o like Ative o sininho para não perder as notificações E se inscreva no canal para receber mais vídeos novos Como vídeos assim de 800 modos novos E aí a gente vai mostrar vai mostrando a gente vai mostrando como é que é Muitos A gente vai comprar esse espaço Eu ainda não comprei nada que eu ainda estou pensando em comprar essas coisas Ah não, logo de primeira E aí 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 Olha tem um cara ai O que é ele? O que é ele? O peazinho dele vinha? Tem que pegar aqui O que é ele? 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 Eu disse que tinha um cara O cara apareceu Foi só abrir a boca Mete a bomba dele que ele vai sair do outro Calma ai galera Olha aí galera Olha aí o cara Quer saber onde é que ele ta Eu vou vim aqui pra cá Desse lado E tem gente de SVD Tem que ficar esperto Esses caras de SVD e de SKS também O que é ele? O que é ele? O que é ele? Ai galera E pra ficar só Pensando Eita diabo Eu vou morrer Vamos chamar a SVD De Alicatosa Eita 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 galera O cara não viu a gente galera Vamos usar um kit? Faz Foi só Viu? Viu não Viu não Vai É um momento É um momento Calma ai galera Não pode nos ver Não vai estragar o nosso momento É um momento de vitória Talvez Vou fugir aqui por trás eu acho Pode não Vem pra cá agora Tem gente também de P90 O cara tá bem Tentando tirar de alguém Vou fugir aqui por trás Isso é um bom momento pra descarregar Não teve um bom momento Parei de gelo Já ajuda muito Para nós Nossa 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 Que sorte que vai aparecer um pouco melhor Logo assim Temos que cuidar né Nós vamos despejar Vai morrer O cara botou As Brutos Esse daí não sabia botar nome não Morreu pra quê? Ele já pegou aqui O gringo Os As Brutos Esse não é nome não Sir Girar aqui o pet Aquele Qual é a galera? Tem um cara de piscinho tá ficando tampa logo aí ó que é top mato com o cara aí aí já tá parado é galera responde aí porque todos são por chifre a galera levou um red daquele pico todos os picos amanhã não dá um tiro porque opa opa levou na tampona aí no tampão no tampão no tampão de malacão ixi galera rapazião